e salve galerinha todo mundo tranquilo chegar mais para o ladinho aqui para vocês verem hoje a gente vai brincar então com arduino com motor de passo tá é só para facilitar a gravação eu vou fazer o seguinte eu vou explicar como eu montei depois eu explico como funciona o motor de passo e depois a gente vê o código e no final a gente vê ele funcionando sem gaguejar bom primeira coisa motor de passo esse motorzinho aqui tá o motor de passo que eu tô usando aqui então vai ser esse modelo 28BYJ48 tá é bem baratinho é fraco não tem torque suficiente velocidade tá um pouco eu acho que ele gasta quatro segundos para dar uma volta a gente vai ver isso daqui daqui a pouco tá é podem ficar tranquilos e nós precisamos de uma driver board beleza a porque senão você vai ter que montar esse circuito com capacitores etc e bom isso aqui simplifica nossa vida e tampouco custa muito né obviamente você quer até um motivo específico para estar fazendo o uso de um motor de passo você tem que olhar o motor de passo que você realmente precisa com relação a torque velocidade e uma driver board compatível com ele que vai também trazer para você essa essa características necessárias né então no meu caso só para mostrar como funciona mas a teoria vai ser a mesma para todas tá é pode até ter fios a menos independente como for feita a sua driver board mas a teoria é a mesma pelo menos assim que funciona o motor de passo né então nós temos aqui então no motor de passo nós temos aí três cinco fios ele vai encaixar direto nessa driver board aqui uma driver boardzinha simplesinha que eu achei lá no aliexpress tá é nós temos aqui do lado então é quatro entradas tá vendo aí em um dois três e quatro e daqui do lado é ele tem então a alimentação tá aqui de 5 a 12 volts né só que é bem pequenininha não sei se vai dar para vocês verem aí que a um tem um mais e o outro tem um menos ali então você vai saber qual é o ground qual é o vcc né disso aqui tá bom a câmera tá tá pulando aí deixa eu ver se consigo mostrar tá vendo mais e menos lá então bom ele tá só te explicando também você pode usar de 5 a 12 volts tá de cabeça para baixo né seria sim 5 a 12 volts né então nossas quatro primeiras perninhas aqui tá eu tô usando as portas deixa eu conferir para vocês aqui nosso arduino a porta 9 em diante então de 9 10 11 12 as quatro portas tá estão ligados aqui beleza em ordem de ou seja o em 1 é 9 em 2 é 10 em 3 é 11 em 4 é 12 no nosso caso aqui então né o menos aqui que é o o fio cinza tá ligado cinza não branco tá que tem outro cinza ali mas enfim vai ter esquemática como sempre também no ground e o fio preto que é o positivo vai ligar no 5 volts do arduino aqui tá então a ligação teoricamente com a driverboard é bem simples e depois você sabe que serve cada coisa então você pode ligar inclusive se você quiser essas quatro entradas aqui em qualquer porta digital do arduino sem problema algum a ground 5 volts tá ligação tá feita vai como sempre ter esquemática para ficar tranquilos né como sempre nossos códigos tem esquema nossos vídeos tem esquemáticos e códigos para vocês aí certo vou deixar aqui de lado por enquanto e vamos passar então para explicação de como ele funciona para vocês entenderem um código mais mais fácil beleza fiz uns desenhozinhos aqui vou explicar para vocês logo então o que acontece tá é vamos colocar aqui então a seguinte coisa que nós vamos tentar a laranja aqui nós temos o fio rosa aqui nós temos o fio fio amarelo e aqui nós temos o fio azul tá o que acontece é que nós temos o fio vermelho é então o que acontece o seguinte nosso motor de passo ele tem duas bobinas e no meio dela né outra vamos dizer assim um fio ligando o que nós temos que fazer o seguinte o motor de passo tem que energizar pedaço a pedaço a para dar para ter uma 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 volta né então você tem que energizar essas bobinas uma por vez para poder é funcionar bem correto a o que nós fazendo o seguinte então a no passo um né nós temos que deixar aqui ligado e desligar as outras três bobinas ali na alimentação das três ali é no passo dois a mesma coisa só que nós vamos fazer então o dois ligado no passo três no passo quatro a mesma coisa correto então basicamente nós vamos estar pulando aí é de qual bobina vai ser alimentada em qual momento tá bom para poder esse motor andar então é basicamente é ele começa a girar porque ele vai ser energizado por aqui aí depois você separa e energiza aqui para o terceiro para o quarto né e ele dá uma volta basicamente não tem muito não tá muito redondo o negócio não mas é assim que funciona tá então que tem que ser feito é isso energizar um pedaço de cada vez aqui para poder esse motor é girar né bom isso é a teoria que nós temos que fazer tá bom é o tempo mínimo que a gente tem que deixar ele trabalhar em cada passa 2000 segundos tá nesse motor específico ao menos que isso ele não vai conseguir fazer a volta né fazer o o o o o pedaço trecho da coisa obviamente então ele vai demorar quatro segundos para uma volta né para dar uma volta completa tá esse motor e tem duas mil e quarenta e oito passos para poder dar uma única volta né então é isso que são as características desse motor específico nós temos né nós temos dois mil e quarenta e oito passos desses para dar para completar uma volta inteira a volta inteira dura quatro segundos né e cada a volta cada passo desse tem que ter no mínimo dois mil e segundos para funcionar tá se você deixar um tempo menor que isso ele não vai funcionar ele não vai dar tempo de energizar e passar por essa bobina aqui a da maneira como tem que fazer tá é o tempo pode até ser maior beleza bom agora vamos então olhar o nosso código vamos ver o nosso código aí o código é bem simples na verdade o código não tem nenhum tipo de complicação nenhum tipo de problema aí agora que você sabe entender a teoria agora vai ficar fácil tá então como eu disse para vocês eu coloquei aqui stepper pin um dois três e quatro tá é obviamente tá então começando opa do nove como eu tinha dito que coisa chata é esse teclado no nosso vou criar uma variável aqui tá uma inteiro é stepper num número de passos aqui é deixa ela quietinha por enquanto não sei se eu não lembro se eu tenho de usar mas enfim a nosso void setup vou deixar todos os pinos como saída porque eu vou alimentar eles para que o motor possa funcionar então são todos os pinos de saída beleza então porque este é pelo um dois três e quatro como output e nosso void setup vou chamar um metro e vou dar um delay de dois milissegundos que nosso tempo mínimo tá para dar a volta mais rápido beleza é eu fiz assim só para ficar mais fácil tá vocês podem simplesmente colocar a esse metro aqui dentro sem problema algum o problema é esse true ou false aqui ele serve para dar a direção que o seu motor de passo vai girar então fica mais fácil para reverter a situação dele assim como assim nosso método é se a direção for positiva então if o dir aqui eu vou receber esse dir como boleano aqui dentro do próprio método né então por isso que o one step lá tem um true ou false dentro eu posso pôr 0 e 1 também teoricamente ele vai funcionar mas enfim se for verdadeiro ele vai entrar dentro desse suite aqui que vai fazer basicamente aquilo que eu expliquei naquela tabela lá olha só então no passo um lembrem o primeiro passo a você ele começa a contar do zero né a programação ela começa do zero né então o primeiro passo que é o case zero está cumprindo um ao o segundo passo que é o case 1 ele está cumprindo dois ao o terceiro passo o pino 3 alto e o quarto passo o pino quarto alto aqui certo então tá bom é lógico que no caso é ai ai sai no caso aqui é o primeiro passo o primeiro pino segundo passo segundo pino case vai estar deslocado ali para trás porque ele começa no zero então é o caso contrário ou seja se ele não for é verdadeiro se for falso né o que vai acontecer e mesmo eu começar lá com o raio no 1 começa com raio no 4 raio no 3 raio no 2 raio no 1 invertir basicamente qual pino vai estar alto ou seja ele passa ele o que ele vai fazer é ele vai entrar dentro do switch novamente com esse step number aqui lembra lá que a gente que o step number que é igual a zero no começo do programa então vai criar vai começar aqui no zero vai entrar aqui dentro vai colocar aquele pino 1 ao correto e ele aí vai dar o break que vai sair do case do do switch não entra no else e ele vem e passa para cá então aumenta o step number agora que eu aumentei ele volta para dentro ele acabou o método dá um dele dois segundos e como tá no loop ele executou um one step de novo né só que agora o meu o step number lá que era zero virou um porque eu incrementei lá embaixo ele agora desliga o pin 1 e liga o pin 2 ele vem aqui incrementa de novo tá vendo é eita pronto incrementa de novo aí agora ele vai ser 2 o valor 1 vai ligar o pino 3 incrementa de novo aqui embaixo e agora ele vai ser valor igual a 3 e vai ligar o pino 4 certo então ele começa com 0 eu vou incrementando ele a cada 2 milissegundos né porque ele passa nesse switch uma vez e incrementa aqui embaixo e sai então agora eu tenho um valor diferente para esse quando ele entra de novo nesse 1 step dentro do loop ele está com um valor diferente do step number e é o que determina qual pino vai estar alto nesses 3 cases 4 cases aqui para poder saber qual pino vai estar e quando ele vê esse finalzinho aqui ó quando ele vê que esse step number é maior que 3 ele transforma o step number em 0 de novo para começar o ciclo mais uma vez então basicamente o que ele faz é toda vez que esse método é executado no final ele incrementa o step number step number ao qual foi declarado aqui em cima e iniciado com 0 então ele começa com 0 independentemente da direção né aqui em cima aqui embaixo só vai mudar qual ordem vai ser ligada então se fosse que tenha só metade por causa disso então na direção que eu estou ele vai começar o case 0 executar o pino alto dele vai incrementar vai executar o código de novo incrementa o segundo pino e assim por diante tá aqui embaixo obviamente como a gente já viu a mesma coisa só que ao contrário é igual mas diferente né então tá bom é obviamente só mudando a direção que é mudar isso tudo para false o que eu vou fazer agora é o seguinte para para quem não entendeu muito ainda que que interface louca é essa e não viu o vídeo passado porque não não teve interesse no projeto em si eu tô tentando tentando não tô usando o meu tablet para poder programar para o arduino e sim eu consigo programar vocês estão vendo o código aí compilar e compilar e já mostra a parte vocês daqui a pouco agora vou mostrar o motorzinho funcionando e trocando a direção dele e já mostra a parte do da nossa IDE e etc depois tá então vamos lá nós temos aqui então o nosso motor de passo ó ele tá girando eu vou segurar ele sempre na posição com essa onde estão os fios a parte azulzinha para baixo tá vai sempre ficar assim então é para vocês entenderem ele tá girando no sentido horário tá aqui a nossa driver board e tá aqui o nosso arduino correto é se eu vier aqui agora nesse momento pegar esse falso aqui deixa eu passar a mão na frente da câmera para vocês e colocar true correto então eu vou vir aqui salvar vou vir aqui compilar vou vir aqui vou subir no arduino ele me pede essa permissãozinha aqui no aplicativo vou dar um ok e olha o que acontece agora ele mudou o sentido correto ele mudou o sentido que está girando beleza se eu vier aqui então e der por exemplo vamos colocar aqui 20 milissegundos como delay o que que vai acontecer Luciano? o que que eu falei para vocês que esse delay faz? é o tempo mínimo que ele dá um passo então ele vai andar mais devagar tá bom? obviamente se você colocar false mais uma vez ele vai inverter o sentido também como a primeira vez ele inverteu deixa eu vir aqui false pra vocês verem e ele vai andar agora mais devagar tá? é... olha só eu estou tentando segurar o eixo dele aqui com 20 milissegundos eu tenho um pouquinho de dificuldade consigo segurar o eixo dele tá bom? é isso que é provar o que para vocês? o torque que ele pode ter eu vou por 200 milissegundos aqui vamos ver se eu consigo segurar agora com 200 milissegundos se bem que ele vai andar bem devagar ele já está andando na verdade para a gente sentir vibração tá vendo aí? tá andando né? é... agora também consigo tá? mas VDS tipo de motores aqui é... eles quanto... quanto... mais rápido menor o torque e quanto mais baixa a velocidade né? maior... quanto mais baixa a velocidade maior o torque quanto mais rápido menor o torque costuma ser assim que funciona esse motor aqui ele é bem fraco então eu consigo segurar o eixo dele sem problema algum você tá vendo a peça em azul aí né? e tá aí funcionando correto? vocês podem tentar limitar o eixo o tanto que ele gira aqui vocês podem tentar fazer a gente pode tentar fazer uma operação de código aqui para poder limitar um pouquinho do que ele... do tanto que ele gira né? ou seja eu quero colocar mais ou menos meia volta aí para poder ele fazer então vamos lá deixa eu... a posição que vocês viram aqui porque esse cabo é duro e curto né? que tá ligado no arduino é um pouquinho complicado não se preocupem já já vou mostrar para vocês a parte da questão do... do nosso... de como ele gira no meu tablet tá bom? não se preocupem então bom, tá aí vocês viram aí o pedacinho de código que a gente acabou de fazer que eu tô fazendo aqui em vez de eu deixar ele infinitamente girando para um lado como estava antes né? é... nós vamos ter então aí um for para poder a gente limitar de quando a quando ele vai fazer isso ou seja, quantas vezes ele vai chamar one step para poder andar tá certo? então ele vai chamar mil vezes né? mas eu falei que tem dois mil e quarenta e oito dois mil e quarenta e oito passos então a gente poderia chamar mil e quarenta e oito por exemplo para rodar cinquenta por cento exato mas... só para ter uma ideia para vocês bom galerinha é... deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu eu passei um bom tempo fazendo um debug aqui e aparentemente não mudou nada não sei se mudou alguma coisa ou não mas... o fato era alguma coisa que eu escrevia aqui estava errado tá? e aí... nesse segundo for mas era aquele tipo de erros que... ou você não acha ou realmente não tinha nada errado coisa de compilador né? o que eu fiz então no final das contas se eu ter parado de subir e a gente poder trabalhar vai ser fácil né? foi só copiei de novo esse for aqui e lá para baixo e... magicamente funcionou tá? é... não consegui achar meu erro se é que tinha algum erro se não foi só um control v aí errado com... com... pro compilador enfim... ah... se eu conversar com vocês às vezes você ver que o código não tá errado de jeito nenhum reescreve ele que pode resolver bom... o que eu queria mostrar aqui para vocês né? sem mais delongas era o seguinte... então agora eu tenho um for aqui que eu tenho uma variável que vai andar... vai implementar de um até mil que porcaria de teclado coisa chata e ele vai executar o step falso né? dá o delay de dois milissegundos que ele precisa e pronto ah... ou seja o a igual a zero ele executa ele dá um passo aí o a igual a um ele dá um passo ou seja ele vai dar mil passos ah... pro sentido falso né? e depois ele vai dar os mesmos mil passos do sentido verdadeiro ou seja vou fazer exatamente isso que vocês estão vendo né? é... tá pra um lado e pro outro ou seja anda mil passos pra um lado e mil passos pro outro o que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui é o seguinte eu deixei um delay de 500 milissegundos ah... só pelo debug e acabei achando legal ele ter essa paradinha aí é que se você não quer dar uma volta inteira se você quer andar um tanto o que você tem que fazer com o motor de passo que você não pode dizer pra ele vai pra posição tal igual... diferentemente não serve o motor né? então... ah... você pode ver mais ou menos o tanto que você precisa girar e colocar dentro de um um Ford desse aqui por exemplo é... quantos passos ele vai precisar dar pra chegar na posição que você quer e etc e tal correto? então era só isso por exemplo se eu vier aqui colocar agora por exemplo é... como nós temos dois mil corretor de passos desse motor vou pôr 1500 aqui em cima só que embaixo eu vou pôr então é... compilado tô subindo agora o sketch ok e aí está ó... tá vendo aí né? 1500 passos pra um lado 500 pra trás 1500 passos e 500 né? então... ah... você pode controlar da seguinte maneira basicamente é o número de passos que você vai dar com esse motor de passo pra saber o tanto que ele vai girar é... enfim... só queria mostrar isso pra vocês tá? só pra... não ficar dúvida aqui no código eu ainda vou... opa volta eu ainda vou fazer o seguinte eu vou... voltar pros minutos que eu coloquei aqui de início eu vou comentar então toda essa... opa... fiz errado acho que não apertei o shift não apertei enfim... eu vou comentar esse pedaço de código aqui que é onde você pode controlar quantos passos ele vai dar e vou deixar desse comentado então ah... esse normal aqui que ele vai girar pra um lado só tá bom? é... e pronto tá? inclusive... ah... só mais um comentário rapidinho quando eu... ah... refiz esse código aí eu tava na rua voltei pra casa com o tablet e ele tava falando que esse one step não existia então ou seja um modelo de compilação doido louco eu vim aqui mudei esse 1000 pra 1500 e ele simplesmente apareceu com o método do nada ou seja ah... o compilador não é perfeito aqui tá? bom... só pra gente fechar o vídeo já acabou a aula já acabou como funciona o motor de passo aqui só pra gente fechar o vídeo se você por acaso não sabe que aplicativo é esse como funciona etc e tal só a gente vir aqui no play store e colocar então arduino droid né que é o nome dele ah... baixar e instalar vai ter na descrição também um link pra vocês sem problema algum correto? só que ele tem uma particularidade quando você vier aqui a primeira vez ele vai mostrar umas mensagenzinhas vai ficar no botãozinho do lado esquerdo pra poder pular aquelas besteiras dele ele vai baixar umas besteiras e aqui vai funcionar o que você tem que fazer é vir aqui ó nos três pontinhos botões tá? é... board type e escolher o seu tipo de placa tá? então por exemplo eu vim aqui no arduino e eu estou usando o... até... o nano com o atmega 128p com bootloader antigo tá? tem ele com bootloader novo tem um... com o atmega 168 tem... os dois megas aqui aqui embaixo nós temos o uno e um etc enfim... é... você tem que selecionar a sua borda aqui tá bom? ah... aqui dentro do serial monitor que eu não usei mas existe você pode vir em configurações pra mudar o seu balde caso você tenha um balde diferente ah... e sai do monitor também então também nós... nós também temos um serial monitor aqui pra poder funcionar correto? e a coisa mais importante no final das contas também deixa eu explicar que eu vou mostrar pra vocês é... o meu cabo do arduino independentemente de como conecta ele se já vai estar resolvido por vocês do outro lado eu coloquei um adaptadorzinho ah... pra USB tipo A no meu caso pra USB tipo C se o seu tablet ou celular for micro USB então o seu adaptador vai ser diferente que o meu esse adaptadorzinho qualquer também tá? não tem muito segredo não daqueles bem simplinhos mesmo se a câmera focar no adaptador pra mim aí agora focou tá? então é só isso liguei no celular no meu tablet ah... tem um mouse que tá conectado pra facilitar minha vida e a única coisa importante que você tem que ter no seu tablet é a função OTG tá bom? essa parte é importante então bom galerinha espero que vocês tenham gostado espero que tenham gostado espero que tenham gostado espero que tenham achado legal ser feito pelo tablet basicamente vai ser os dois últimos vídeos que eu vou fazer com o tablet é... porque... é legal trabalhar com o computador e até a próxima tchau tchau